Que começa sufocando a defesa, que pressão foi essa, Caio? É isso, quando você marca lá em cima e rouba a bola, você tá muito próximo do gol do adversário. Tá aí a repetição pra você, Claudio Coutinho, grande técnico do Flamengo, dizia, é a teia de aranha, marcação alta. Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo, mas é muito eficiente. Tá dando tudo certo pra eles hoje, e é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz, o time tá ganhando.